Aumenta ou tira os impostos? A briga continua. É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias aqui do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a polêmica da dança dos impostos. Uma hora a gente recebe a notícia de que os impostos vão diminuir, outra hora a gente recebe a notícia de que os impostos vão acabar, e depois a gente recebe a notícia de que os impostos vão aumentar. O caso é que a portaria 309 do Ministério da Economia, que zera até dezembro de 2020, o imposto de importação para 30 bens de informática, telecomunicações e máquinas foi contestado por deputados e senadores aliados e opositores ao governo. Eles apresentam decretos legislativos para derrubar a portaria. A questão toda aqui é simples, alguns idiotas acham que se derrubar os impostos, a indústria nacional vai perder competitividade. O fato é que a indústria nacional ainda não tem como fazer frente à indústria internacional de eletrônicos, e os impostos não tem nada a ver com isso. O aumento de impostos ou a manutenção deles só piora o quadro nacional, em que as empresas vão fechar e mais pessoas vão para a rua, em consequência de menos empregos que vão ser gerados. Os empresários que pedem para os impostos dos produtos internacionais aumentarem são aqueles que não têm competência para concorrer com o produto de fora, e ao invés de melhorar e inovar simplesmente, eles querem prejudicar os outros e continuar na sua zona de conforto. Eles não enxergam que as empresas internacionais vão continuar crescendo lá fora, enquanto aqui a gente fica estagnado. O país deve investir na indústria nacional com certeza, mas também deve estimular a competitividade para que nós possamos desenvolver ainda mais, porque nós temos todas as matérias-primas e temos pessoas suficientemente inteligentes para que o Brasil se torne em pouco tempo um mercado competitivo. Se os impostos caírem, todos ganham. Se os impostos continuarem ou aumentarem, só o Brasil perde em todos os sentidos. Eu ainda espero que os nossos congressistas tomem a decisão correta. E você, o que acha disso? Deixe aí seu comentário. Se estiver gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que a gente lançar. Até o próximo. Valeu!